Todo mundo apostava que o Brasil seria tetra lá, se você fosse casar, você dizia, ó, nós vamos ser campeão esse ano, ou não? Ô Chico, deixa eu falar, o Denilson falou aí da união do grupo, né, caramba, nosso grupo ali era... Tava fechado. Tava muito unido, aquela imagem de entrar de mãos dadas ali realmente era aquilo que a gente... Ricardo Rocha contou isso aqui. O que a gente sentia ali era uma... o Romário que era, assim, o pessoal sempre fala, né, o Romário é o cara mais especial no jeito de ser dele, assim, mas, puxa, comportamento muito divertido, trabalhando pro grupo, foram dias, assim, muito especiais realmente. As coisas não acontecem por acaso, ganhar uma Copa do Mundo é muito difícil, né, Denilson? É muito difícil, Chico. Assim, não é só ser melhor tecnicamente, não, pode ser melhor a seleção tecnicamente, se não tiver essa união, se um não trabalhar pelo outro, não se ajudar, não ganha. A gente tá num momento, a gente tá num momento que, quando vocês ganham o Tetra, eram 24 anos sem uma conquista, desde os 70 de Pelé e companhia lá, desde o Tri. Depois da Copa do Denilson, já são 20 anos, e a gente tá indo pra uma Copa em que se a gente não ganhar, serão 24 novamente. Isso mostra o quão difícil que é. Pelo amor de Deus, a gente tá passando mais um ciclo de muita diferença entre um título e outro, porque parece assim, não, o Brasil tem 5, e já faz 20 anos, cara, que a coisa não vem. Você acha que vem esse ano, Mauro? Ô, Chico, eu, assim, eu tô otimista, de verdade, assim, eu acho que, enfim, como é no Catar, né, um país mais neutro, assim, enfim, eu acho que o Brasil, tecnicamente, o time é bom, fez umas... A eliminatória tá sendo muito boa, né, eu só torço pra isso que nós falamos aqui, o grupo realmente fechar, tem essa questão que eu acho que tem que administrar um pouco lá, extra campo de famílias, né, por exemplo, eu não sei como é que foi em 2002, Nilson, mas em 94, o Parreira recomendou deixar as famílias no... eu respeito tudo, né, eu falei, não, ó, falei pra minha esposa, vai ficar, vai ficar, vai ficar aí que a sua mãe tava grávida, tal, falei, ó, fica aí, eu vou ficar mais tranquilo, porque a família... Fica aí onde? Fica aí no Brasil. Ela ficou no Brasil, ficou lá na casa com a mãe dela, tal, porque assim, viaja, né, Chico, o que acontece? Puta, chega no hotel, chega no hotel, puxa, ó, tive problema no check-in aqui, meu ingresso não é muito legal, tudo isso, a família... Isso a família é falando. Chega em você, né, chega no jogador. Chega, ó, puxa, no avião, o avião, eu fui de classe econômica, teve outros que foram de executiva, todo esse ruído chega no jogador, né, então... Exatamente, não consegue pensar no... Ô, Chico, eu falei, ó, fica em casa, fica na casa da sua mãe, o Parreira recomendou isso, pra mim, naquele grupo 94, funcionou, porque veio muitas histórias, aquele grupo foi bacana porque aconteceu o seguinte, teve muitos jogadores, Ricardo Rocha, entre eles, Tafarel, Branco, Jorginho, Dunga, eles perderam a Copa de 90, e aí eles pegaram tudo que aconteceu de errado em 90, falando, gente, ó, não vai acontecer em 94, né, então muitas coisas assim, negócio da família, negócio de ficar brigando por causa de dinheiro lá, de premiação, gente também falou, ó, não vamos brigar no negócio de dinheiro, a gente até pegou, dividimos o dinheiro com o roupeiro, massagista, a gente pediu pra CBA, falamos, ó, eu não lembro quantos prêmios eram, Denilson, a gente falou assim, precisamos de 30, a CBA falou, ó, não tem condições de dar 30 prêmios, a gente falou, então tá bom, quanto que dá o bolo total? Dá X? Vamos dividir esse X, em vez de dividir por 25, vamos dividir por 30, 35, telefonista, massagista, então isso eu acho que foram decisões que ajudaram, então, pra mim, esse extra campo, Denilson, é muito importante pra ganhar a Copa também, entendeu? Que é justamente o que eu penso, aquele divisor de águas, que pra mim, na Seleção Brasileira, que você falasse o teu ponto de vista, que você tava lá dentro, do momento do Leonardo, como é que o grupo recebeu aquilo, cara? Ele começou a rir... Eu tô rindo por causa do branco. Não é, porque como é que o grupo recebeu aquilo, que foi uma situação delicada pro grupo, né? Leonardo, que, cara, é o cara que eu admiro desde sempre, assim, eu sempre falei, quando eu tive a oportunidade de jogar com ele na Seleção Brasileira, eu falei, Leonardo, pô, você é um cara... Especial, você tá louco, cara, louco, cara. Por que você tá rindo por causa do branco? Não, eu tô rindo por causa do branco, cara. Ele achou que ia entrar no jogo? É, ele achou que ia entrar no jogo. Contra os Estados Unidos. Entrou o Cafu, ele ficou louco. É, entrou o Cafu, hein? Ele ficou louco. Então, mas aí, aquele momento também foi importante, porque, assim, o Leonardo é expulso, um cara que, por comportamento, sempre exemplar, um garoto sensacional. Aconteceu aquilo da cotovelada, eu acho que ele também dá a cotovelada, né? O cara tava com a cabeça abaixo, porque, assim, se o cara tá de pé, de repente, pega no peito do cara, mas o cara tava com a cabeça... Não, e foi uma coisa meio instintiva, porque o cara tá segurando ele. O meu pai, eu tava vendo com o meu pai, o meu pai, no momento, juro pra vocês, no momento que ele dá a cotovelada, o meu pai já tava fazendo o gesto, porque, tipo, solta ele, cara. O Tabi Ramos tava segurando o Leonardo, e o Leonardo tava tentando soltar, até que ele, quando ele dá o gatilho, velho, pega aqui, o cara desmaia. É, eu fui um dos primeiros, se você pegar a imagem lá, eu tava perto do lance, fui um dos primeiros a chegar ali, foi terrível, porque, assim, um calor desgraçado, contra os Estados Unidos, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, puta que... Falei pro Bebeto aqui, era o jogo mais difícil da Copa, cara, na minha visão, né? Não, e, assim, tudo contra, porque, assim, né, Henrique? Você imagina se sair numa Copa eliminado pelos Estados Unidos, né? Seleção brasileira, já eram críticas pra caramba. Não, e aquele time dos Estados Unidos, cara, também pelo clima, por serem país sede e tal. 4 de julho, né? Caramba, o goleiro lá, o Tommy, o Meola, o Alex Lallas lá, o Cavaniac e tal, o Xerifão. Poqueiro. Puts, cara, que time embaçado. É, ali a gente, enfim, acabamos saindo daquele jogo lá, fortalecido, né, pelas circunstâncias, assim, de unir, de fechar, mas o grupo foi um passo importante, né? E aí a gente sai dali pro jogo contra a Holanda, que também... Aí o branco titular. É, o branco titular, mas todo mundo, na verdade, hoje a gente pode falar, né? Todo mundo tinha muita dúvida com relação ao branco, né? Porque como é que o branco tá? As costas do branco com dor a Copa inteira, de Deus em Deus. A gente falou, pô, não sei se o branco tá legal. Até por isso que no jogo o Parreira colocou o Cafu. É normal, tinha essa dúvida. Pra gente também tinha essa dúvida, né? E aí contra a Holanda vai o branco, que ia marcar o Overmans, que o Overmans é um foguete, um fenômeno, né? Aí o branco, os caras metendo pressão, o Ricardo Rocha, aquela pilha dele no branco lá falando pra caramba, o branco veio pra mim e eles falaram assim, ô, Maurão, Maurão, é o seguinte, ó, eu vou ter que marcar o Overmans. O cara é rápido pra caramba, ó. Ele vai dar o tapa e vai passar. Faz a cobertura. Faz a cobertura. Eu adoro ver essas vezes. Agora pra eu contar, ele, Maurão, o cara vai dar o tapa e vai passar, não tem jeito. Então, você já fica, já cobre o fundo, eu vou, eu entro. E você fica no fundo pra fazer a cobertura, né? Então a gente combinou isso antes do jogo. Mas foi legal ele também falar isso, né? Porque assim, eu realmente falei, pô, vou ficar... Ficou mais ligado. Eu já iria ficar, mas ele falando, mais ligado ainda. Porque eu sei que ele vai na primeira bola curta e eu vou marcar o fundo, entendeu? Então quando o Overmans dominava e já encarava ele, eu já ficava por trás. Quando dava o tapa e ia no fundo. E ele vai, né, Deus, faz uma baita de uma partida. Não, termina o primeiro tempo 2x0. Aí eu acho que ele agradeceu, né? Ele falou, ufa. Mas aí empata o jogo. Aí os caras buscam. Complica, porque aquele jogo, Denilson, se você lembrar, nós tomamos só três gols na Copa inteira. Três gols, tomamos dois naquele jogo, Denilson. Depois tá ganhando 2x0. Os caras, quando empataram, eu falei, meu Deus do céu. E aquele time da Holanda? O time da Holanda é bom. Eu falei, agora embaçou, Denilson. Falei, não vai. É, porque eu termino de contar. Porque em 2002 eu achei que ia contar a Inglaterra. Você tava brincando. É, quando o Lúcio sai errado. É, sai na frente. O cara tá, e o Owen pegou a bola, pô, faz o gol. Agora a Inglaterra só na frente. Eu tava no banco, eu falei, rapaz, Inglaterra defende bem pra caramba. Morou. Lá contra a Holanda, pra você que foi? Também, foi. Eu falei, não, não. Eu, porque o time, sabe quando um time tá na malinha ascendente e a gente já... Porque 2x0 é um resultado muito bom. Os caras empataram o jogo. Copa do Mundo. A gente só tinha tomado um gol contra a Suécia. Na verdade, nós tomamos 3 gols na Copa 2 contra a Holanda. Então, eu falei, putz, ferrou. Falei, putz, e o momento era difícil. Aí o branco vai, cava a falta, bate a falta e faz o gol. Falei, olha que coisa, que loucura, cara. Ali você falou, já era. E o goleirão tava provocando, né? O goleirão, eu não vou lembrar o nome agora do goleiro da Holanda. Mas ele provocou pra caramba nesse jogo. O Wander Saar não era. O Wander Saar era um meio gordinho de bigode, assim. Vou pegar o nome dele aqui. Mas ele provocou pra caramba. Tanto que, cara, deu uma raiva dele o jogo inteiro. Quando o branco faz o gol, cara. Incrível. E aí ele quase não acredita. E o Romário ainda dá uma deixadinha na bola, assim. O Romário fala que foi o gol dele. É, 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 claro. Eu tô brincando. Não, mas de... Cara, eu xinguei tanto aquele goleiro. Uma xingueia de raiva e infelicidade, assim, né? Tipo, toma, pô, caramba. É, ali a gente saiu dali. Ali eu falei, caramba, mais convencido de que a gente ia ganhar a Copa, entendeu? Porque aquele jogo foi embaçado. Não, a noite da... Da noite da final, pro dia da final, um dia antes da final. O que passa na cabeça do... O que passou na cabeça do Mauro Silva? Macaco velho, líder. Denílson, assim, eu sempre fui bem... Bem tranquilo, assim. Bem... Eu não sofria muito antes do jogo, não. Consegui, assim, administrar bem esse lado emocional, assim. Mas reconheço que aquela... Aquela véspera ali, pensar numa final de Copa do Mundo contra a Itália, 24 anos, todas as eliminatórias ali, toda aquela dificuldade, né? Lembrar da minha mãe, do meu pai. Falei, meu Deus do céu. Final de Copa do Mundo, uma oportunidade única, né? Eu tava tranquilo, Denílson, mas reconheço que era um momento, assim, com a maior ansiedade do momento da Copa, né? Porque se chegar numa final contra a Itália, 24 anos, aí o Chico falou, pesava demais, né, Denílson? Era muita crítica, muito... Então você fala, puta, é a nossa oportunidade. Ao mesmo tempo, a Itália é uma grande seleção. Uma seleção com experiência, com muita rodagem. Então foi um momento difícil. Eu tava tranquilo, mas reconheço que é o momento de maior ansiedade de toda a Copa, sabe, Denílson? Aquela véspera ali, daquele jogo contra a Itália. Pós-conquista. Fala, Chico. Não, e o pênalti. E na hora dos pênaltis. Nossa Senhora. Você chutou uma bola, não? Foi que o jogo que você chutou a bola na trave? Foi na final. Foi na final. A bola bate na trave. Evitaria sofrimento. Não, durante o jogo... Evitaria sofrimento, hein? Durante o jogo, esse aqui chutam a bola e o palhuca vai agarrar e a bola... Escapa, bate na trave. Bate na trave. Caramba, ali, pô, eu falei, Denílson, evitado sofrimento ali de pênaltis. Denílson do céu, não. Mas e nos pênaltis, na hora? Não, nos pênaltis é difícil, cara. Difícil porque ali... Como é que não... Meu Deus. É que assim, não sei se vocês vão lembrar, o Denílson vai lembrar com certeza. Não sei, porque eu estava na Espanha, Denílson, nós perdemos o campeonato espanhol contra o Valência no último minuto por causa de um pênalti. Não sei se você lembra. Isso foi dois meses antes da Copa. Caraca. É, tanto que o pessoal falava... Veio tudo na cabeça. O pessoal falava que o Bebeto não estava batendo mais pênalti no Lacorunha, né? Mas foi dois meses antes da Copa. Aí quando vai para os pênaltis, eu falei, meu Deus do céu. Se eu perder o campeonato espanhol e a Copa do Mundo nos pênaltis, eu falei, vou, vou me jogar de algum... Caramba, Denílson, foi um momento muito tenso ali, muito tenso. Acho que o mais difícil, uma adesão de Copa nos pênaltis, né? E o Bebeto, ele não estava batendo o Lacorunha, mas ele ia bater o quinto pênalti ali contra a Itália. Foi o Márcio Santos, acho que bateu, Branco, Dunga, Romário... Isso. É, foram os quatro, né? Ele não precisou bater o último, que era o Bebeto. Não era a final, mas a de 98, que foi a semi contra a Holanda... Pera, você ia bater o quinto também, né? Eu ia bater o quinto. Por que eu ia bater o quinto? Tafarel salvou ele. Mano, beijo Tafarel. Putz, Tafarel, eu te amo, Tafarel. Por que, Mauro? Eu tinha entrado no jogo no intervalo, acabou o primeiro tempo, eu entrei no jogo. Jogo difícil pra caramba contra a Holanda, tá? O Holanda é um puta time bom, caramba e tal. E eu entrei bem no jogo, aí segundo tempo inteiro, aí porra, prorrogação e tal, 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 tal. A hora que termina o jogo, você foi atleta. Terminou o jogo, o Zagallo falou, quem tá vindo pra bater? Eu falei, eu, mano. Você é louco? Tô com confiança? Joguei pra caramba, tô bem, porra. Votou, sou eu. O Zagallo, então beleza, você e tal. Beleza, fiquei. Só que aí, pô... Começou a pensar direito. É, porque você começa... Não, começou a chegar na hora. Começou a chegar na hora. Começou a chegar na hora. Ficam ali perfilados, né? Torcida, o cara, tal, tal, tal. E de repente, pô, o Emerson bate o pênalti, tal, o Dunga, não sei o que, o Dunga, pá, vibra, não sei o que. Aí, pô, terceiro pênalti. Eu falei, caralho, daqui a pouco sou eu, mano. Aí o Roberto... Pô, o Roberto que eu falei, mano, é você daqui a pouco. Aí eu falei, caralho, o que que eu fiz, né? Aquela pressão. Eu falei, mano, pô, moleque, eu era o mais novo de 98, eu era o mais novo do Elenco. Eu falei, roubar de 94. Eu era o mais novo. Aí eu falei assim, cara, aí você... Que é um erro. A questão emocional é você começar a pensar que vai errar. Puta, é. É um erro. É que você falou, puta, eu sempre tive um controle emocional legal do jogo. Eu, nesse momento, eu falei, puta, vou errar, mano. Nossa, que desculpa. Porque o meu pênalti de segurança sempre foi aqui do lado direito do goleiro. O meu lado esquerdo. Eu chapava forte aqui. Aí eu comecei, eu falei, puta, eu vou bater no meio. Vandersa, grandão, ele vai pular, eu vou bater no meio. Não, mano, eu acho que eu vou bater cruzado. Eu acho que eu vou bater cruzado. Nossa. Comecei a pensar isso. Pô, aí de repente o Tafarel, pá, pegou um. O Tafarel, pá, pegou dois. Vamos pra final. Nossa, mano, eu podia ter que abraçar o Tafarel, né, mano? O Tafarel, sinta-se abraçado. Porque, meu, a questão emocional nos pênaltis é terrível, mano. Eu tava vendo o documentário do Neymar na Netflix e aí ele falou daquele da Olimpíada contra a Alemanha, que ele bate o pênalti que termina, né? Mandou lá na gaveta também, né? Então, mas ele disse que, imagina, maraca lotado. Ele ficou fora do 7x1, aquela era Alemanha e tal, nunca tinha tido uma medalha olímpica. Mas aí ele disse que quando ele chega na frente do gol, ele viu o gol muito grande. Aí que ele falou, não vou errar. Ele chegou na venda e viu o gol muito, e o goleiro pequeno. E o goleiro era grande. Eu vi o golzinho de Diadema na Vars, aqueles golzinhos que a gente fazia na rua. O gol ficou pequenininho pra mim. Mal que você tá falando, Edu, isso aconteceu com o Márcio Santos. O Márcio Santos, no treinamento, era o cara que melhor batia pênalti. Mas ele chegou na hora de bater e ele mudou. Eu vou ser o pênalti, porque ele batia, ele fazia todos os gols, batendo num canto. Ele mudou o canto na hora do pênalti. Não é bobagem, né, quando a gente fala assim, ah, o cara mudou o jeito. Acabou, a chance de errar é gigante, cara.